O primeiro jaco que eu tive a oportunidade de testar aqui na garagem foi em 2012, exatos nove anos. Eles evoluíram e hoje a gente vai conhecer, a gente conheceu vários modelos ao longo dos anos, e hoje eu vou falar de um dos lançamentos, dos mais modernos, um modelo contemporâneo, o T60 Plus, que traz tecnologia embarcada e um motor turbo de 1,5 litro. Espera aí. Legenda por Sônia Ruberti Muito bem pessoal, falaremos aí de uma novidade do mercado, Jack T60 Plus. Esse carro é interessante porque ele é uma fase contemporânea, uma fase moderna da Jack. Como eu falei na cabeça do vídeo, o primeiro jaco que eu andei foi em 2012, já faz nove anos, e realmente a evolução, para quem andou em vários modelos, é notável. Dá para ver que realmente eles investiram e criaram algo diferente e foram evoluindo com o tempo. Eu acho que isso é uma coisa importante para salientar. É por isso que eu sempre digo para o pessoal, é conhecer os carros, não só ler e assistir vídeo, mas conhecer pessoalmente para ter uma ideia geral. O T60 Plus, ele inovou, digamos, trazendo um estilo mais agressivo. Até olhando de frente, ele parece até um carro elétrico, porque daí que você vê, olhando mais para baixo, a colmeia do radiador. Mas assim, ele é um carro que esteticamente eu achei o acerto dele muito bom. Aqui nós temos a luz diurna e aqui embaixo é o farol mesmo. Como no caso da Toro, você olha visualmente, ele tem esse impacto e justamente a luz embaixo, o farol embaixo. Símbolo novo da Jack, eles foram mudando umas três vezes, acho que ao longo desses anos. O carro tem um tamanho bom, lembrando que ele é um concorrente do Compass, o pessoal até chama de Compass da Jack. Então tem a linha de cintura mais alta. Eu gostei do desenho dele, achei que tem uma personalidade legal. É um carro que tem um estilo interessante. Aliás, falando de chinês, os Cherys também estão muito atualizados nesse sentido. Detalhe aqui, rodas de 17 polegadas e também, olha só, freios a disco na traseira. Isso parece algo meio banal, mas como a gente viu, como a gente vê até o Honda WR-V, com 98 mil reais, a versão mais completa, não trazia, traz tambor atrás. De qualquer forma, está aí. Outro destaque desse carro é o conjunto ótico traseiro. Então nós temos essas lanternas traseiras, que eu achei o desenho legal, descendo aqui. E ela acende toda, né? A noite, ela acende toda, fica um efeito interessante. Suspensão semi-independente. Aqui, o porta-mala, a gente vai dar uma olhada geral na capacidade. É um bom porta-mala. Quando a gente fala principalmente da concorrência, o porta-mala é fundo também. Tem um step com pneu, ponto positivo. E aqui, para você proteger a bagagem do sol, algo do gênero. Espaço interno, de maneira geral, bom, uma outra característica também, que ele traz aqui a pintura em dois tons, né? Esse, o teto preto, que é uma, é meio moda entre os SUVs também. Kicks e tal, trazem essa característica. O espaço interno também é algo que chamou minha atenção. Nós temos aqui, saída de ventilação e entradas USB. Algo essencial hoje em dia. Até para levar criança, só levar um adulto mesmo. Todo mundo anda conectado, tem que ter, né? Então o espaço é bom. Inclusive, nós temos o piso aqui. Ele é quase plano. Três pessoas conseguem andar bem aqui nesse carro. Detalhe para o teto solar. Gostei muito da padronagem do banco, com essas costuras expostas, né? Dá um efeito bacana. E aqui, de maneira geral, ligamos o carro. Nós temos o painel do T60 Plus. Ele vai agradar muita gente que principalmente gosta de tecnologia e gosta, enfim, da tela touch e tal. Essa questão de modernidade acaba agradando até o público mais jovem que vai comprar. Por exemplo, aqui, volante de três raios. Todas as funções muito claras. Inclusive, aqui você faz a mudança do menu de opções. Está vendo? Você muda. São três tipos de apresentação do painel. Então, você escolhe o da sua preferência. E é bem acertado. Eu gostei dessa parte também. Aqui no centro do painel, console grande, freio elétrico. Aqui, o assistente de subida. Aqui nós temos o porta-objetos, a botar o álcool gel, né? Agora entrando de novo a fase vermelha aqui em São Paulo. Aqui, o câmbio. Eu gostei desse formato de câmbio. Ele é mais modelo, é mais antigo a ideia, o formato. Mas, câmbio CVT, mas eu gostei da alavanca também. Aqui, uma tomada e uma entrada USB para fazer a ligação no Apple CarPlay ou Android Auto. Essa parte também do painel, ela é toda touch. Então, nós temos aqui tanto a mudança de faixa, de áudio, tudo mais. Você faz o controle por aqui. E aqui na tela central, Apple CarPlay, Android Auto, o Bluetooth. Nós temos a tela touch. Você pode escolher aqui em car. Você faz toda a customização do carro, né? Tom de toque, assistência ao condutor, né? Você faz toda essa ligação e toda essa customização de cores também. Sistema de partida, sensibilidade ao sistema de aviso de partida. Porque ele tem monitoramento de faixa também. Aviso de abertura de porta. Então, você faz tudo isso justamente por aqui. E quando você liga, né? O Apple CarPlay ou Android Auto, você tem essa tela 10 polegadas e meia para poder navegar e explorar aí os recursos. Vamos falar de mecânica e depois vamos dirigir. Bom, e aqui na frente a gente tem uma novidade que, como vocês vão ver nos números de consumo, está bem acertado para o peso do carro, inclusive, esse motor turbo de 1,5 litro. Muito bem. Essa semana, então, testando a novidade da JAC, novidade chinesa. E uma coisa curiosa que eu já sempre comento com os nossos espectadores, principalmente nesse espaço, é justamente sobre conhecer novidades, conhecer coisas diferentes também em termos automotivos. A gente sabe que muita gente tem um certo preconceito com o carro chinês. De fato, quando eles chegaram aqui no Brasil, faltavam coisas. Eu mesmo cheguei a testar e comentar sobre isso, né? Eram carros que não eram tão completos e realmente faltava algo a mais para os carros chineses. Eu citei lá no início, no início da matéria, que o primeiro carro chinês que eu dirigi foi em 2012. Foi um JAC, o primeiro JAC. Foi um J5 na época, era um sedã médio. E eu gostei do carro, mas eu comentei ainda, né? Que tinha uma certa aspereza, faltava algo a mais para eles chegarem em um nível acima. Estavam, de certa forma, quase um degrau abaixo em algumas coisas, né? E justamente, eu acho que isso, a gente pode dizer que isso terminou agora. Os chineses investiram muito, investiram bastante em tecnologia, investiram bastante também em acabamento, então o desenvolvimento dos carros. Se a gente pega um carro chinês hoje, ele realmente não fica devendo a um carro ocidental. A própria questão que eu sempre falei dos carros chineses, do pós-venda, que o pós-venda do carro chinês era o calcanhar de Aquiles, hoje em dia isso tem afetado todas as marcas. Até por conta aí da pandemia, claro, também ocorreram algumas mudanças, e até a produção do Onix parou, ocorreram alguns problemas por conta disso. Mas até mesmo marcas tradicionais, eventualmente, têm problemas desse tipo. Então, tem sempre que observar e que ver o que vai mudando, o que vai acontecendo ao redor, porque, sem dúvida, a coisa muda também. Falando dos chineses, falando da JAC, em especial, os modelos da JAC, então, eles começaram numa crescente, primeiro o sedã, o hatch, depois vieram SUVs, SUV compacto, aquela versão com câmera que a gente andou também, que tinha aquela dash cam aqui no painel. E a coisa evoluiu justamente para os modelos que nós temos agora. Essa nova linha, além dos elétricos, essa nova linha de modelos que a JAC apresentou, T40 Plus e o T60 Plus, eles realmente, começando já pelo T80, que a gente andou de sete lugares, mas eles estão muito mais tecnológicos, e a questão toda de barulho, barulho interno, barulho quando a gente passa em buraco, passa em lombada, essas coisas todas, rigidez torcional, tudo isso evoluiu muito. É coisa que a gente nota, é aquele acerto fino, que a gente nota andando no carro e andando em vários modelos ao longo dos anos. É a melhor forma de notar isso. E o que é engraçado também, é que nesse sentido até de mecânica, um dos pontos que eu gostei desse carro foi o motor. Esse motor de 1,5 litro turbo, eu achei ele bem acertado. Nós tivemos uma média mais baixa, no trânsito urbano, de 10,9, e a melhor de 12,8. Então, eu achei muito positivo, se a gente for pensar, até em termos de SUV, comparado com outros, SUV flex, ele é só gasolina, não é flex, tem essa questão. Mas uma coisa interessante, falando sobre a questão toda de abastecimento, e o fato de ser só gasolina, é que eu achei que ele realmente tem um... os dados de consumo são muito bons, e isso foi algo positivo. Falando sobre o conjunto motor e câmbio, o câmbio CVT foi uma boa escolha, foi uma escolha geral, porque o CVT ele casa com tudo. Eu achei que o CVT, em algumas situações, por exemplo, você está andando a 80 por hora, dá um kick down para acelerar, para sair, eventualmente, ele apresenta uma certa lentidão, mas isso é uma característica do CVT, um câmbio convencional aqui, de seis marchas, por exemplo, eu acho que aproveitaria mais o motor turbo, mas é minha única observação. Do resto, suspensão semi-independente na traseira, o acerto dele, um carro macio para andar também, bem ajustado às nossas ruas, realmente, com exceção do CVT, que não que seja ruim o câmbio, a escolha foi boa, pensando no público que vai comprar. Mas pensando agora, como uma eficiência maior, um câmbio tradicional faria melhor. Porém, ficou o CVT, e o CVT, como a gente sabe, é um câmbio bastante geral, e ele acaba casando bem com as coisas. O valor está aparecendo aí, é um trunfo do chinês, sem dúvida, essa questão dos valores, a Jaque tem a Sherry pela frente, a Kaoa Sherry, que é uma pedra no sapato, e tem investido muito no Brasil, então, eu acho, sim, baseado em tudo que a gente falou aqui hoje, que os chineses deram um passo para frente, um passo a mais, subiram esse degrau, e vale a pena, sim, você vai comprar um carro, dá uma passada numa concessionária, veja, faça o test drive, vê a ergonomia, tira suas impressões também, porque realmente, os carros estão avançando, e isso é um negócio muito interessante. Obrigado pela audiência, grande abraço, e nos falamos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho